A CIDADE NO BRASIL Os seres humanos se tornam uma só carne, um só coração, uma só alma. Eu, Fábio, te recebo, Sheila, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, Sheila, te recebo, Fábio, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de minha vida. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL